E aí meus queridos, como é que vocês estão? Só a ver, aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Olha, tem revanche! Se você assistiu o último vídeo, você viu que eu caí com uns moleques de um clã, chama Sede, o clã. Os moleques jogam o fino do fino do fino do fino. E aí eu vim aqui com eles de novo. Eles me chamaram pra jogar mais um, eu falei, porra, por que eu vou falar não, mané? Deixa eu só avisar aqui, só vamos então. E aí os moleques me falaram, continua aí, eu falei, eu vou continuar e continua. Inclusive, se você não assistiu o último vídeo, assiste, porque agora eu vou contar uma história pela metade. Eu tava falando do iogurte da Giovanna, né? Então, a gente entrou aqui e... E me deixou um... Olha o cara, pô. Quem me falou pra eu colar a Discord ali? Pô, só não colo, porque eu tô gravando. Aí vou atrapalhar vocês. Então, aí a gente veio aqui no quarto e deixou um iogurte no último vídeo, né? E aí ninguém... E aí eu falei, porra, de novo, né? Não sei o quê. O que ela faz? Ela compra os iogurte aqui em casa e... E aí ela... Ela não gosta de iogurte, tá ligado? Aí ela abre o iogurte, come o iogurte, dá uma colherada. Aí ela lembra que ela não gosta. Aí ela me traz o iogurte e fala, puta, tipo, né? Pra não jogar fora. Fica aí com o iogurte pra você. Aí eu vou e come o iogurte dela. Toda vez, toda vez. Tanto que dessa última vez ela comprou só dois iogurtes. Eu falei, bom, ela comprou os dois pra mim, né? Ela tá ligada que eu curto iogurte, ela não gosta de iogurte. Só que aí não, ela esquece. Aí ela vai lá e abre o iogurte e não gosta de iogurte. Acho que é um bobão já. É um erro dronar aqui, porque eu posso ser marotado, né? Mas tudo bem. Então, meu irmão, a parada é a seguinte. Ah, eu não vi esse cara. Como eu não vi esse cara no meu drone? Ele tava no cantinho da parede, né? Ah, ele tava subindo, velho. Olha o meu drone ali. Eu vacilei. Eu devia ter me planejado melhor. Eu devia ter soltado a bombinha laranja ali naquele buraco. Tô no outro prédio. O azul, mano. Eu tava de capitão, velho. Tem um monte de skill aqui. Puta. Tem uma parede quebrada na esquerda da janela aí, ô Ash. Agora o PartiF vai conhecer a mochilinha do time. Fica ligadinho. Aí, emocionou, hein? Aí. Pined. O cara tá chorando aqui na cola. Acontece, acontece, porra. Demora também. A gente vai ganhar. Relaxa. Carrega aí, então. Vambora. Vamos jogar sério, vai. Se não, os caras do time vão achar que a gente ganhou outra por sorte. Eu tô muito emocionado. Olha, esse round de defesa aqui a gente vai ganhar agora. É recla. Se eu não ganhar, eu dou surrender. Mentira. A gente vira. Porque eu gosto de virar partidas também. Enfim, eu até perdi a roça do cílio. Eu já contei do iogurte. Eu já cometei o meu erro com o capitão. A próxima round vai de capitão de novo, irmão. Então, dessa vez vai ser. Ah, mano. Era muito fácil. Ali eu precisava ter dado uma smoke azul, uma smoke laranja e entrado, tio. E eu garantia o ponto. Hum, acontece, acontece. Vamos mandar uma... Eu acho que é aqui que eu consigo mandar uma câmera. Eu consigo ver essas duas portas, né? Aquela ali, aquela ali. Isso. Pra um movimento... Puta, se eu jogasse lá mais pra trás, eu acho que eu conseguiria ver até... Deixa eu ver se eu consigo ver pra essa câmera. Tipo, aqui, ó. Eu acho que eu conseguiria ver tudo do bombe, né, mano? Aqui, assim, ó. Vou arriscar. Peraí, foda-se. Beleza, ó. Dá pra ver o bombe inteiro daqui. Vamos pensar agora. Acho que aqui eu consigo ver o... Ah, não. Não consigo ver o bombe inteiro por causa... Tem que pegar aquela porta, aquela parede... E essa aqui, eu acho que eu posso mandar... Essa aqui. Deixa eu ver. Ah, ali eu vejo só o pezinho, não vejo atrás do balcão. Será que eu consigo? Não consigo ver com essa câmera também, né? Ai, burro. Tira que eu ter ficado só mais pra baixo, ó. O lugar é bom. Então, beleza. Ai, meu Deus. Puta, não fechamos o teto. Tem um banquinho em cima. Esse jogo vem arriscar, velho. Peguei um entrando por trás. Olha só. Boa, tio Nossa, jogando sério foi um... Você vai para o colar do Discord Se eu não vou colar, senão vai atrapalhar o... Tanto o vídeo quanto a play dos moleque, né? Mas tudo bem, vambora Eu falei que ia jogar de Capitão? Prometi Promessa é dívida Dívida Vamos de Capitão Zera E agora eu vou mostrar para vocês, mano Nossa, eu não vou mostrar, meu parceiro Capitão, né, irmão? Capitão é top Capitão é VR, isso aí manja da zoeira Isso aí manja dos memes Confia? Manda um no chat Precisamos encontrar a bomba Deixar Eu sei que, aliás, o último meme que não gostava de mim Ele gosta assim, né, mas eu estava trolando no último vídeo O drone localizou uma bomba Não, como é que é essa bomba? Sai! Ah, perdido, né? Ok Os caras ficam mecanos Só tem maluco Só tem maluco troll nesse jogo, né, mano? O desativador foi protegido novamente Você encontrou uma bomba Vá até lá e desativa Ai, caralho Ai, caralho Ai, meu Deus do céu Eu sou muito bobo, tio E essa mira no pé aí Eu estou matando formiga, mano Ai, caralho Maldito Atrás do balcão Cozinha, na parte da cozinha tem um também Tem um na de... Então, certamente, a gente está checando vocês aí Ah! Ai, batatou, hein, querido? Joguei o que sei Deixa comigo Deixa arregar Veneno chegando Estou sem munição! Último inimigo sobrevivente Preciso recuperar o desativador Beleza, DZK Agora eu entendi por que você me xingou na última, mané O cara não gosta de mim, não Eu que pulei na frente do tiro dele Achei mancada Na moral Eu nem estava de recruta Ele falou que foi por querer Que é só para dar mais interação no vídeo É, ele me xingou na última partida Agora manda essa aí É nada Ele falou que foi sem querer Eu entrei na frente dele atirando É, ele está falando isso Defenda a localização das bombas Ai, meu Deus do céu Os caras são muito engraçados, né, velho? Muito engraçadinhos Deixa eu colocar minha câmera para cá Tenho visão do bomba inteiro Quero testar aquela outra bomba Aquela outra câmera para cá Será que nesse negócio aqui Que isso aqui atrapalha para cacete Minha visão Será que isso aqui me Beleza Aqui dá visão do bomba inteiro E aí vou antecipar uma câmera na cozinha Aumentar vigilância de bombas Os inimigos têm os ativadores Nova câmera ativada e operando Beleza 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 Ele só me viu na escada Mas não vi você Me marcou Me marcou Olha o laser dele na parede Força Forcei muito, mano Nossa, forcei muito Ai, desculpei até forte, mas não tanto, né Cozinha ninguém Tem o do bar Tem um corredor, né, na verdade Entrou, entrou Tá no bombear Tá avançando pelo bombear O Ash Tá na porta Tá lá, olhando pro corredor de trás Virou Tá virando pra você Tem dois lá Tem o Ash no chão E tem um em cima Atrás dela Como é que é Tem mais um Ash com ela Ó, o outro na parede aí com você Bem colado Valeu Aliados eliminados Falha na missão Ele não tá conseguindo jogar Tô muito emocionado Pô, preciso ser carregado Ele tá chorando aqui na caos Ele tem que me carregar Pelo amor de Deus Defender, hein, mano Defender tá foda Vamos fazer o seguinte Vamos de Valky de novo Vamos de escopetona, velho Vamos de espada Eu acredito Eu acredito no poder Da espaço quebrada Temptation Mantenha a área As bombas protegidas Hum, tá Um ponto bom pra jogar a câmera pra cá É pra você ver Toda aquela região Vou fortificar aqui Um ponto aqui É mais ou menos Pra defender É legal, mas Acho que dá Acho que vai dar bom Vamos lá Aqui eu tenho visão Desses três pontos Então aqui acho que é maneiro Só mais cinco segundos Os inimigos localizaram uma bomba Aqui eu preciso ter visão Daquelas duas paredes Daquele alçapão E dessa janela Nessa altura Aqui eu enxergo tudo Não enxergo? Praticamente tudo E aí o corredor aqui A gente põe uma camerita De cima da outra casa Uma bomba foi localizada Uma bomba foi localizada Pelos inimigos Aqui Cuidado, tô mirando na janela aqui Cuidado, DTK A janela aqui nas suas costas Na janelinha do BT-1 Passando De rapaz Tá vendo? Oh Uma cosa Quкая E aí E aí E aí Mas foi um partidão, foi um partidão Ó, gostou do vídeo, puta caralho, mano, quase brilhei, mas ó, foi muito maneiro, quer dizer, essa foi minha saideira, mas valeu Ó, foi muito top, obrigado a todo mundo que assistiu, valeu rapaziada, um prazer, hein, tamo junto Deixe seu like se você gostou, não dá pra ganhar todas, mas essa foi divertida, eu gostei É nóis, tamo junto, um beijo e tchau